Aonde que eu moro ali é uma parada aplicatória da quadritura, da Bênis aí tudo. Tem uma prova aí de cinco dias. Tá tendo? Ajuda-me. Eu te vi por quatro da meia. Bora, bora! Valeu! Pé de Heineken? Esse aí é o pé de Heineken. É o mais famoso que existe no mundo, que não existe outro. Esse aqui é o pé de Heineken, só existe esse daí. Nunca vi. O cara disse que eles resolveram fazer a trilha por aqui, que é o pé de aves mais famoso da região. Agora o pessoal fala que a foto fica boa quando está com a garrafa de rádio gelada na formação. Aqui que você mora? É, eu moro aqui, eu moro no pé de rádio. Aí eu fico, eu armo aquela rede ali ó. Olha ali cê vê. Eu armo aquela rede ali, fico deitado nela esperando eu adolecer. Esperando na rádio pra adolecer. Quando eu adoleço eu pego e boto na geladeira. E divido pros amigos também. Tá jóia. Certinho? E por onde que eu saio agora eu vou por aqui? É, cê vai descer ali. Desce ali cê tá vendo aquela torre? É. Aquela torre lá ó. Quando cê passar de frente ela cê desce reto. Eu fico lá com o palco pra não se perder que cê é um pessoal muito gente boa. É isso. Estamos aqui no nosso tour aqui Domingão. Aqui é a Praia de Pitinga. Amareta alta. E vou mostrar pra vocês aí, vamos ver. Mas a Amareta alta ó. Pessoal amagrando aqui ó. Ah tá. E a Praia de Pitinga galera. A Praia de Pitinga. Aqui é o acesso complicado. Bem complicado. Mas aqui já tem paralelopípedo e bastante casas. Esse caminho aqui vai pra Arraial. E é um acesso com paralelopípedo né. E a praia já tá bem do lado ali ó. Dá pra ver porque os caras tomam conta né. Toma conta de tudo. E é um acesso com paralelopípedo né. Agora já tá no fimzinho de tarde. Tá indo embora. É isso aí. Vamos mostrando tudo. Olha o Fusca aí. Olha o Fusca. Continue por 2km. Nossa senhora. Lindo sol pra bater na cara. Legal mesmo. Você quebrar com você mesmo. Olha o Fusquinha tá lá. Mas se o Fusca vai. Vai também. Isso aqui que é aventura. O resto é. Aí galera. Você quer saber como é que é o caminho pra ir pras praias? Hein? Você quer saber? Dá uma olhada aí ó. Olha como é que é o caminho pra você vir. Você quer vir de carro? Não compensa né. Eu acho que vou falar pra você. Não compensa nem vir de carro. A buraqueira aqui no começo não. Você que tá vindo ao Porto Seguro aí ó. Quer conhecer as praias. Tá vendo? Segundo o nosso amigo Birubiru lá. O guia de Itaípe lá. Ele falou que tem uns cara nervoso aí. Tomando conta do lugar aqui. Não pode ter roubo. Não pode ter nada. Se quiser comprar terreno também tem que ir com uns cara nervoso. Brabo aí. Quer comprar um terreno aqui ó. Tá vendendo ó. Vou vender um terreno aqui. Mil metros quadrados aí. 120 mil o cara falou. Não é por nada não né. Hoje em dia não tem nada aqui. Mas. Daqui uns sei lá quantos anos. Vai ter muita coisa. Mas vamos ver pegar a estrada. Vamos ver que. Fica a estrada nos reservas aí. Acompanha aí que legal. Tava lá no paraíso quietinho. Agora tamo aqui ó. Outra coisa interessante que o cara falou também. Que aqui não tem prefeito. Nem prefeito. Esse aqui é o prefeito. Que tava aí roubou. 50 mil. A prefeita roubou 250. Marido e mulher. Tão preso aí. Não sei nem quem é. Domingão. 7 de novembro. Opa. Tá vendo uma guia aqui ó. Tem uma luz ao fim do túnel. A civilização. Chegou a civilização. Estou aí na escritura. Ecológica. 400 metros. Praia do. Mucuparracho. Rua Mucujê. Arraial Centro. Balsa Rota. E pro lado de lá. Balsa Rota Alternativa. Pronto. Tava bonito. Agora ficou ruim de novo. Tava ruim. Parece que piorou. Cara. Você acha que você quer ir pra Pitinga. É uma aventura hein. Esse carro que eu peguei aqui. Do rapaz aqui. Tá tudo destruído. Tá destruído o carro. Olha aí os buracos que você tem que entrar. Olha aqui ó. A hora voltou no Paralepípedo aqui. Eu não sei se esse é o caminho ou. Ou tem outros caminhos. Mas esse aqui é terrível. Os metros virem à esquerda não. Tem umas casinhas nervosas aqui ó. Agora se você puxar no cartório. Quem adora isso aqui. Você pode ter 100% de certeza que é político mano. Pode escrever. Olha a casinha aqui do lado ó. É político. Aqui já é o centrinho aqui do Arraial ó. Rosana tá ali ó. Como uma deusa. Tem ó ó. Tem bastante lugarzinho pra você comer ó. Tem até uma redinha ali ó. Faz tempo que paga pra ir e pagar pra voltar? Isso. Agora é cobrado só o carro daqui pra lá. De lá pra cá é o carro e passageiros. Vou trazer o coletivo. Vocês ouviram aí? Carro e passageiro. 30 pau. Não sei quanto que é o passageiro. Também não sei quanto que é o carro. Agora pra voltar em 20 e conto. Meu. Podia ser. Que dia que fosse. Vai ser. Caro pra car... Arroba ali. Pergunta se compensa você vir pra Taípe. Espelho. Compensa não. Não compensa nada. Se eu soubesse não teria lugar do carro. Então se você vai alugar carro não compensa não. Compensa você vir com passeio mesmo. Se tivesse pago 60 reais. Acho que era 45, 50. 50 conto acho que era. Fechava você no espelho. Um trancoso. Em Caraíva. Agora gastei 440 pau com o carro. Só a balsa e 50 conto. Se eu quiser vir à noite aqui em Arraial. Nos barzinhos aí. Tô em Porto Seguro. Vou ter que pagar mais. 50 pau só de balsa. Maior gasolina. Quanta roubalheira. Caro demais. Nem Ilha Bela esse valor aí. 25 pau. Acho que a Ilha Bela. 28. Fim de semana. E quanto que é o valor pra vir de lá pra cá? De lá pra cá. 24,75 do veículo. 5,40 cada passageiro. 5,40. Deixa eu te perguntar. E quanto que é a van daqui pro Centrinho? Eu acho que 5 reais até o centro do Arraial. Pra bairros eu acho que é 7, 8. Vamos ver assim. Tá bom. Até que hora tem van? As vans, elas normalmente param 1 hora da manhã. Por aí. Quando o fluxo de movimento acaba. Tá jóia. Obrigado. As vans são 24 horas. Às 1 hora da manhã ela já tá encerrando. Valeu. Ele falou que é 6 reais por passageiro pra vir. Aí 20 do carro. 5 e pouquinho. É da 30 pau. Aí não compensa não. Então se tá vindo pra Porto Seguro. Se tá em Porto Seguro. Em hotel. Compensa você pegar. Fazer os passeios. Não compensa alugar carro. Não compensa. Se vai entrar na buraqueira aí. Não conhece nada. Então compensa você fazer os passeios com. Eu acho que eles já fizeram esse esquema pra compensar os passeios mesmo. Então já lá me lasquei. Já que agora vou ter que ficar lá em coroa vermelha. Lá não sei o que eu vou fazer ainda. Porque tem que ver agora os valores e tal. Já gastou dinheiro com aluguelo carro. Vim com carro não compensa. Fora a gasolina. Buraqueira. Então você que tá vindo serve de alerta aí. Venha. Fica em Porto Seguro. Se vim a noite. A noite no Centrinho. Conhecer Arraial. Você vende Uber. 1,99 do hotel que você tá até. A balsa. Atravessa. Pega a van aqui. Fica 6 reais. E vai até o Centrinho. Faz o percurso inverso. Ah chorei agora 50 quanto hein. 30 pra vim. 20. Pensei que a volta não pagava. Compensa fazer o passeio hoje? Não. Não compensa não. Não acho que é Itaípe. Caraíva. Trancoso. Nas praias que eu vi ali. Arraial de Ajuda. Pelo menos em domingo. Nossa senhora. Que morro. Eu não gosto de morro caiado assim. A praia em si tava sossegada. Mas o acesso horrível. É horrível. Não sei se você vai de van. Se vai chaclayando. E hoje. De carro não compensa. Se você quer conhecer. Pega uma van. Faça do leque. Leve você lá e gasta seu dinheiro. Lá tudo caro. Tudo caro assim. É pra gastar dinheiro mesmo. É isso ai. Agora é. At 11. 18 horas. Acho que eu não vou sair não. Ficou por aqui hoje. Mas eu vou ver. Qualquer coisa eu vou mostrando ai. São passos. Não gosto. Não há de ver. Escondidinho de camarão trinta quinta Deixa eu ver se está louco Amém